Após anos de trabalho na cidade, Gil Jaraguá, conhecido principalmente pelos moradores da Itinga, recebe hoje aqui em Lauro de Freitas o título de cidadão laurofreitense pela Câmara de Vereadores. Na ocasião, Gil contou o que se sente acolhido pela cidade. Primeiro agradecer a Deus, é autor e consumador da nossa fé. Dizer que estou muito feliz. Foi um trabalho de quatro anos, rodando por todos os setores da saúde do município, em especial ser diretor da primeira UPA pediátrica municipal do Brasil e trabalhar com saúde é dar vida, é ter amor. Por isso que foi sucesso todo, junto com a minha equipe e eu estou muito feliz. Agradeço ao vereador Desinho por essa oportunidade e a toda a comunidade de Lauro de Freitas, porque juntos nós somos mais fortes. Nascido em Valente, Gil mora em Lauro de Freitas há 25 anos e conta um pouco dos prazeres da cidade. A Lauro de Freitas se tornou há pouco tempo a melhor cidade para se morar no Brasil. Eu sou morador do Jardim Jaraguá há 25 anos, então me sinto muito feliz. Uma cidade maravilhosa e espetacular. Quando eu cheguei aqui nós tínhamos 120 mil habitantes. Hoje nós temos aproximadamente 210 mil habitantes. Então é uma cidade que é o desejo de todos os moradores da região metropolitana morar aqui, curtir nossas praias, nossa cidade que é tão linda e maravilhosa. Nossa Santa Amara de Pitanga.